Essa aqui é sensacional. Você sabe que tem gente lá, às portas do QG do Exército em Brasília, pedindo a intervenção federal. Agora eles chamam de movimento de resistência civil. É uma resistência civil, Renan, olha o BN, que precisa da Força Armada para acontecer. Nós somos resistência civil, mas queremos o Exército. Para garantir a nossa resistência civil. Que coisa linda. Que gênios da raça. E aí o Exército falou, eita, estão me atrapalhando. Mas o fez de uma maneira... Quer ver? Vê lá. Vem. O Exército pediu ajuda da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal para controlar os manifestantes que estão nessa região do QG. De acordo com as Forças Armadas, a solicitação tem como objetivo o envio pelo governador Ibanez Rocha de ambulâncias dos bombeiros e do SAMU para atendimento dos manifestantes. Esse foi o termo usado. Além de funcionários do serviço de limpeza para manutenção e recolhimento de lixo. O ofício é classificado como urgentíssimo. E foi enviado pelo chefe do Estado-Maior do Comando Militar do Planalto, o Coronel Fabiano Augusto Cunha da Silva. O militar afirma ainda que os protestos ocorrem de forma ininterrupta. Então, aí, você falou assim, bom, eita, Renan, os militares também não estão contentes com esse negócio e tal, com o dia civil. Aí, a Folha quis mais detalhes para saber, puxa, os militares estão satisfeitos com esse negócio aí, já passou da conta. Aí, o Exército mandou o seguinte para a Folha de São Paulo. Olha que bonitinho. Olha que love. O ofício não trata de remoção dos manifestantes que se encontram de forma pacífica em frente ao quartel-general do Exército. É mais um, é a tese do Mendonça. O Renan, porra, estão pedindo o golpe de forma pacífica, cara. Para de implicar. O que é que tem? Como a gente sabe, um golpe uma vez dado, é só paz depois. Dá o golpe, aí as pessoas sentam para cantar andança, né, por onde for, quero ser. Não é isso? Não é assim que é golpe? Depois? De forma pacífica. O objetivo do documento é reforçar, junto com outros órgãos do Distrito Federal, as atividades de controle de trânsito, de barracas, limpeza e segurança desses brasileiros. Meu Deus do céu, podia também pedir cama, comida, roupa lavada, como eu escrevi hoje na minha página, o Vale Bene, prometer amor verdadeiro, que é uma coisa sem a qual ninguém pode viver. Se precisar, sei lá, se precisar, sei lá, aí eu tenho que segurar minha boca aqui, entendeu? O cara está com certa dificuldade, vai lá, alguém do Estado ajudar ele, né? Sabe, muita tensão, precisa descarregar a tensão. Então, vai lá, vai lá, leva leitinho quente também, sabe? Olha, desse Brasil não sai nada no seu lixão que está aí. Sai nada. Porque o Exército, pelo visto, está só incomodado com o cheiro de xixi que deve estar lá na porta. Mas são pacíficos. Eles querem golpe, mas de maneira pacífica. Então, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Então, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Então, vai lá, vai lá, vai lá.